Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma margarita super especial, que vai ser uma margarita feita com limão galego, que é um limão muito gostoso, é um limão que tem uma acidez muito próxima do limão tai chi, mas é extremamente perfumado como o limão siciliano. E aqui eu já exprimi 25 ml desse limão galego, coloquei 25 ml de um licor de laranja, no caso eu usei o Control, que é um ótimo licor de laranja, e 40 ml da nossa maravilhosa tequila. E agora é só chacoalhar, eu coloquei aqui umas 6 pedras de gelo, por cerca de uns 20 a 30 segundos. O gelo vai quebrar bem e vai gelar bastante. Já está pronto. Aqui eu tenho uma taça, que é um formato típico para servir margaritas, que ela não é reta como a taça de dry martini, e vocês podem fazer uma borda de sal, açúcar, ou no meu caso eu prefiro nenhuma delas, eu gosto mesmo, a da margarita, e vocês podem servir ela assim, coando o gelo ou não. Eu prefiro deixar ela com gelo, que vai manter ela geladíssima durante todo o tempo. Servidos? Cheers! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!